Agora a gente te conta um pouco da história do Sargento Sonaglio. Ele foi o primeiro policial do Proerte da região da Amai e agora entrou para a reserva remunerada. Lembrando que temos o apoio da Sulcred, força de quem coopera. Bom, e eu que também fui aluna do Sargento Sonaglio quando cursei o Proerte, fui entrevistá-lo juntamente com o cinegrafista Adão de Quadros. Vamos conferir a reportagem. O Sargento Carlos Sonaglio iniciou a carreira na Polícia Militar em maio de 1993. Seis anos depois, ele se formou no curso para o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerte. Ele iria ministrar aulas para alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, mas no início teve alguns desafios a serem vencidos. A parte mais complicada foi convencer o próprio comandante na época, né? Porque a Polícia Militar, até hoje, ela olha para o Proerte de uma forma, assim, diferente. No começo, muito mais. Porque você tirava um policial das suas funções e levava ele para uma sala de aula para dar aula para alunos, que seria a função da educação. Então, não se via o Proerte como algo que iria estar beneficiando a polícia ou que estaria beneficiando a sociedade. Então, a gente sofria críticas dos nossos colegas de trabalho, né? Que a gente era inútil, que a gente estava enrolando, que eu ia para a sala de aula só para ficar enrolando, que eu passava o dia inteiro só fazendo palestrinha e não fazia nada. Era essas visões que o pessoal tinha, né? Sonaglio conta que no início também tinha que conseguir patrocínios com empresários chancherenses para poder comprar o material que os alunos usavam durante o curso. E a gente não tinha viatura, não tinha material para trabalhar, então eu tinha que conseguir patrocínio para os livros, né? Patrocínios para o certificado, patrocínios para as camisetas que eram dadas para os alunos depois na formatura. Tudo isso a gente conseguia com os empresários, que no começo também não conheciam o Proerte. O empresário, o senhor Pedro Vaccaro, que ele foi uma das pessoas que participou na época das reuniões, inclusive em Chapecó, quando a gente iniciou com o Proerte em Xancherê, que depois seria expandido para a região da Amai. Então, ele me ajudou muito nessa questão de patrocínios através da empresa Agroeste. Até faço uma ressalva aqui que ele era um dos nossos grandes parceiros. Em 21 anos de Proerte, foram formados mais de 38 mil alunos na região da Amai. Em todo este tempo, um dos momentos mais marcantes para o sargento foi quando o programa foi implantado na Reserva Indígena Chapecó, em Ipuassu. Aí, nós não tínhamos assim, como seria trabalhar numa reserva indígena, num colégio indígena, né? E a gente foi, abraçou a ideia e fomos, e fomos então para a reserva, para o colégio Cacique Vancré. E começou então, naquele ano, com a ajuda da policial de Chapecó, também, né? Uma mulher, então a gente foi, eu como policial masculino, e a policial Deise, Regina III, na época, como uma policial feminina, para que eles tivessem essa interação, né? Visto tanto o homem fardado, quanto uma mulher fardada, né? Para a gente tentar quebrar esse gelo com a comunidade indígena, porque, afinal de contas, nós íamos contra muitas questões culturais deles. E depois de 27 anos na Polícia Militar, no último dia 14 de agosto, ele assinou a reserva remunerada. Hoje, ele se aposenta, mas com a sensação de dever cumprido. Foram muitas crianças que a gente teve contato, que a gente pôde ter amizade, e que hoje a gente encontra pessoas em diversas funções da sociedade, incluindo a vossa pessoa que disse, né, que foi minha aluna em Chaxim, né? Então, isso que é gratificante. Hoje você encontrar, anos depois, pessoas, né, que estudaram, se formaram, estão aí na sociedade fazendo serviço social, ou então trabalhando nas mais diversas áreas, longe das drogas e longe da violência. Isso sim dá para a gente aquela sensação de missão cumprida, diz, hoje o poder está dizendo sim, eu me aposentei, mas eu fiz o meu trabalho da melhor forma que eu consegui fazer com os recursos que eu tinha.